No liquidificador vamos colocar 800 ml de leite, 3 ovos, 2 xícaras de açúcar, a xícara de 200 ml, meia xícara de fubá, 1 xícara de trigo, vamos bater até misturar. Vamos adicionar 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento para bolo e vamos ligar novamente para misturar. Vou adicionar 100 gramas de coco ralado e agora é só misturar com uma espátula ou uma colher. O forno já precisa estar pré-aquecido, 180 graus, 15 minutos antes. Uma forma untada com margarina e vamos colocar a massa. E levar ao forno até ficar bem douradinho. Acabei de tirar do forno, vou preparar agora aquele cafezinho. Vou mostrar aqui para vocês o resultado dessa delícia que fica. Fica uma casquinha crocante de coco por cima. Obrigada por assistir e até o próximo!